E aí galera do YouTube, aqui é o Eugênio Alci Marco, mais um tutorial pra vocês E hoje eu vou ensinar uma coisa simples, mas que muitos vão falar que não precisa ensinar Mas tem uns que não sabem, então esse vídeo vai mais pras pessoas que não sabem Eu vou ensinar como colocar o vídeo que você deseja no início do seu canal Quando a pessoa clicar, vai assistir tal vídeo Vou ensinar vocês a fazer isso Primeiro, é claro né, você tem que ter a conta no YouTube E vamos lá Eu tô aqui na minha conta do YouTube E eu vou ensinar pra vocês Aqui em cima, no menuzinho aqui em cima do YouTube Tem aqui ó, o seu menu né, você clica aqui Aí você vem, meu canal Aí ó, pronto Eu vou ensinar como colocar esse vídeo aqui ó Colocar, deixar um vídeo aqui, o vídeo que você deseja Deixar aqui na, após eu clicar no canal ele ia abrir sozinho Vamos lá Vem aqui ó, vídeos e lista de reprodução Pronto É nessa aba aqui que você vai configurar os vídeos do seu canal Pronto, aqui ó Se quiser configurar aqui Eu aconselho a não mexer nesses negócios Se é do jeito que vem mesmo, configurado Só aqui ó, vídeos em destaque Que é esse vídeo aqui que aparece em destaque Aqui ó O primeiro a ser executado após clicar no canal Vamos lá Aí aqui ó Após você clicar aqui nessa opção aqui A B é, mostrará todos os seus vídeos Os nomes dos seus vídeos Você escolhe um vídeo agradável Que você deseja deixar na introdução do seu canal Na página principal né Aí você escolhe Vou escolher um aqui ó Meu Então Aí vocês vêm salvar a alteração Vou atualizar a página E pronto O vídeo estará É, como principal Ou em destaque Como queiram dizer Ah lá, vamos ver Vamos esperar carregar Então é isso aí galera Falou Até a próxima vídeo aula Abraço E aí E aí